Olá, vamos dar continuidade hoje à discussão do capítulo 24 do Capital, que se intitula assim chamada acumulação primitiva. Hoje vamos expor o item 4, que se intitula, por sua vez, gênese dos arrendatários capitalistas. Portanto, como é que as terras inglesas foram se tornando cada vez mais propriedades voltadas para a acumulação de capital, ou propriedades que estavam intimamente conectadas a todo o movimento de acumulação de capital que seria produzido pela Revolução Industrial? Nos primeiros itens do capítulo 24, que vimos expondo, Marx analisou algumas considerações fundamentais, ou apresentou algumas considerações fundamentais para explicar o desenvolvimento e a existência do capitalismo propriamente dito. Isto é, aquele que transita, aquele capitalismo que transita da fase manufatureira para o estágio da maquinofatura. Embora a manufatura seja produção capitalista, é ainda um estágio da produção na qual o capital não detém o controle total sobre o ritmo de trabalho, sobre a força de trabalho. Ainda está muito presente para o capital a dependência que este tem da habilidade manual daquelas individualidades que estavam se transformando em operários fabris. Portanto, em integrantes do proletariado moderno. O processo analisado nos itens 1, 2 e 3 deste referido capítulo, que é o capítulo 20 e 4, Marx procura resumir inicialmente neste item 4, ao apontar alguns elementos constitutivos desta processualidade. Antes de entrar especificamente na discussão da gênese dos arrendatários capitalistas, Marx resume o que foi discutido até o momento da seguinte forma. Observa que este processo que conduz ao surgimento do capitalismo propriamente dito e que pressupõe uma fase anterior, que é a fase da acumulação primitiva, foi marcado por três grandes elementos. Primeiramente, a violenta criação do proletariado inteiramente livre. Lembre-se que Marx está discutindo neste capítulo 20 e 4, que a constituição da sociedade capitalista não se dá de uma forma pacífica, idílica, mas, pelo contrário, ela foi marcada por momentos de violência física e de expulsão brutal dos trabalhadores do campo, dos camponeses, a fim de transformar, transformando consequentemente estes antigos camponeses, em proletariados. A disciplina sanguinária E, por fim, para que este processo tivesse sucesso, foi necessária também a intervenção do Estado. O Estado agiu por meios policiais e, com isso, contribuiu para elevar o grau de exploração do trabalho e, com ele, favorecer a acumulação privada do capital, ou acumulação do capital. Feita esta breve síntese, Marx parte para a seguinte pergunta. Se todo este processo estava em curso, de onde se originam os capitalistas? Ele faz esta pergunta porque está reconhecendo que a expropriação da população rural possibilitou apenas o surgimento dos grandes proprietários fundiários. E isso na medida em que as propriedades foram cercadas para serem habitadas por ovelhas e, com isto, os capitalistas buscavam fornecer lã para a indústria lãífera em desenvolvimento. Para responder a esta questão, ou seja, de onde se originam os capitalistas, Marx se vê obrigado, neste item, a reconstruir os elementos capazes de contemplar a pergunta. Volta, neste sentido, a atenção, para a gênese do arrendatário capitalista, cujo desenvolvimento se processou, observa Marx, de forma lenta, atravessando vários séculos. Portanto, vamos dizer assim que o nascimento do capitalismo na Inglaterra, o parto do capitalismo na Inglaterra, não se deu da noite para o dia, mas foi obra secular. No caso inglês, que é o caso que Marx está analisando, está priorizando neste capítulo 24 do Capital, ele observa que a primeira forma de arrendatário das terras foi o bailiff. Ele mesmo, um servo da greba. Este bailiff foi sendo progressivamente suplantado por uma outra forma de habitante do campo. Durante a segunda metade do século XIV, observa Marx, o bailiff foi substituído por outro tipo de arrendatário, a quem o landlord, ou seja, o proprietário da terra, provia de sementes, gado e instrumentos agrícolas. No entanto, a situação desta nova figura de arrendatário não vai ser muito distinta daquela do camponês. A parte do fato de que, agora, este arrendatário passa a explorar mais força de trabalho assalariado que no momento anterior. No evoluir deste processo, observa Marx, este novo arrendatário que substituiu o bailiff acabou por se converter, por sua vez, no meeiro, aquilo que Marx chama de metaiê. Ou seja, este novo habitante do campo se tornou um meio arrendatário. Um meio arrendatário que investe parte do capital agrícola do próprio bolso, enquanto o landlord entra com uma outra parte. Nesta relação, meeiro e dono da terra, nesta relação do meeiro e o dono da terra, com o dono da terra, observa-se que ambos repartem entre si o produto global em proporção determinada por um contrato. Observemos aqui que a forma jurídica ela já começa a tomar uma forma mais burguesa, que é o contrato. Já não se trata mais daquele contrato no fio do bigode, e sim daquele contrato no papel escrito. Ainda que o meeiro tenha suplantado as formas anteriores, ele também vai desaparecer progressivamente. Esta forma de cultivador da terra, que era o meeiro, que dividia as responsabilidades com o landlord proprietário da terra, ela desaparece rapidamente na Inglaterra para dar lugar ao arrendatário propriamente dito, aquele que valoriza seu capital próprio por meio do emprego de trabalhadores assalariados e paga ao landlord como renda da terra uma parte do mais produto, em dinheiro ou em natura. Portanto, já não se trata mais de uma metade é paga pelo meeiro e outra pelo proprietário da terra. Já passamos a ter o arrendatário propriamente dito, que vai pagar anualmente uma determinada quantia para o proprietário da terra e vai se apropriar de tudo aquilo que conseguir produzir ao longo de um ano, ao longo de uma colheita. Marx vai observar neste item a importância que teve, no caso inglês, a revolução agrícola, que ocorreu no último terço do século XV e se estendeu por quase todo o século XVI, com exceção, porém, das últimas décadas do século XVI. Esta revolução agrícola atuou no sentido de enriquecer o arrendatário com a mesma rapidez com que empobreceu a população rural, ou seja, aqueles que trabalhavam sob a condição de assalariamento e mesmo aqueles resquícios do antigo campesinato. Quando se fala em revolução agrícola, nós estamos diante de alguns processos específicos que se processaram na Inglaterra neste período. Podemos apontar quatro elementos que acompanharam este processo caracterizado como revolução agrícola. O primeiro deles foi o aumento populacional na Inglaterra, o que demandou um aumento da produção para suprir as necessidades do mercado consumidor naquele país. O segundo elemento foi o fortalecimento e amadurecimento do sistema capitalista, que procurou não apenas na indústria, mas também no campo, o aumento dos lucros na produção e comercialização dos gêneros agrícolas. E aí estamos considerando os gêneros agrícolas, frutas, cereais, hortaliças, legumes, entre outros produtos que vinham do campo. O terceiro elemento foi o aumento da necessidade da produção de matéria-prima para a indústria têxtil. Lembremos que a indústria lanífera estava em desenvolvimento, mas também começa a ter uma forte produção de algodão para atender o desenvolvimento industrial. Este devia, este aumento da produção da matéria-prima, no caso o algodão, este devia ser produzido principalmente nas colônias inglesas, como é o caso dos Estados Unidos. Para que a produção fosse eficaz, se fazia necessária a adoção de técnicas agrícolas mais aprimoradas, mais aperfeiçoadas. E o quarto e último elemento que poderíamos apontar desta revolução agrícola foram os próprios cercamentos de terras, que tiraram grande parte das terras que estavam nas mãos de pequenos proprietários que praticavam agricultura de subsistência, passando estas terras para as ricas famílias aristocratas que tinham capacidade financeira para investir na grande produção agrícola. Lembremos que, no caso da Inglaterra, a aristocracia rural ela se aburguesa. Vai haver um processo, no caso inglês, totalmente distinto daquele que produziu a Revolução Burguesa na França, por exemplo. Marx continua a observar que a usurpação das pastagens comunais permite-lhe usurpar quase sem custos o número de suas cabeças de gado, ao mesmo tempo que o gado lhe fornece uma maior quantidade de adubo para o cultivo do solo. Portanto, este novo arrendatário começa a contar com novas vantagens. No século XVI, um novo elemento se incorporou a este processo de transformação do campo em campo capitalista ou do campo feudal em campo capitalista. Até então, observa Marx, os contratos de arrendamento eram longos, frequentemente de quase um século. Isto acabou por beneficiar o arrendatário da terra em razão da contínua queda que se verificou no valor dos metais nobres e, por conseguinte, do dinheiro. Isto acabou por beneficiar ao arrendatário uma vez que este dispunha de contratos de arrendamento de longo prazo e com os mesmos valores. Paralelamente a esta situação, verificou-se uma queda dos salários, o que possibilitava aumentar o lucro do qual o arrendatário podia se apropriar. Neste sentido, os arrendatários se viram ainda beneficiados pelo constante aumento dos preços do cereal, da lã, da carne, em suma, de todos os produtos agrícolas. Na medida em que a demanda aumentava, aumentava também a possibilidade de encarecimento destes produtos e quem acabava ganhando com isto era o arrendatário, que estava pagando uma renda fixa, mas em uma economia que estava se tornando cada vez mais dinâmica. Assim, vai concluindo Marx, o capital monetário do arrendatário foi incrementado, uma vez que a renda da terra que ele tinha de pagar estava contratualmente fixada em valores monetários ultrapassados. Portanto, este arrendatário se enriquecia a um só tempo à custa de seus trabalhadores assalariados e também de seu landlord, ou seja, do proprietário da terra que ficava com um contrato fixo e que não era reajustado mesmo se a acumulação de riquezas por parte do arrendatário estivesse caminhando de vento em pouco. não é de admirar, conclui Marx neste item, não é de admirar, pois, que a Inglaterra no fim do século XVI possuísse uma classe de arrendatários capitalistas consideravelmente ricos para os padrões da época. Marx Marx continuará a discussão do capítulo 24 no item 5 analisando qual é o efeito retroativo da revolução agrícola sobre a indústria, apontando para a criação do mercado interno para o capital industrial. Porém, a discussão deste item 5 do capítulo 24, deixamos para uma próxima oportunidade. Espero que esta discussão tenha sido útil, encaminhem as considerações positivas e negativas, a fim de que possamos continuar melhorando o nosso trabalho e continuemos aqui em defesa da sociologia e em defesa do conhecimento científico. Até uma próxima! Tchau! 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 Tchau!